É preciso a cada dia, nesta vida, no passar da nossa lida, ser forte, ser fiel, é preciso ter bastante confiança, muita fé, muita esperança, para um dia entrar no céu, confiança, esperança, é preciso ser fiel, confiança, esperança, para um dia entrar no céu, Senhor, 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 é preciso ser ativo e prestativo, nunca ser indeciso, para saber vencer o mal. É preciso viver sempre em santidade, andar sempre na verdade, com o poder celestial. Santidade, liberdade, é preciso sempre a cada dia, santidade, liberdade, em nossa vida, É preciso ter bastante paciência, muito amor e obediência, para servir nosso Jesus. É preciso uma vida piedosa, tendo a Santa Vó Rosa, que ao céu sempre conduz. A ciência, obediência, a Jesus, muito amor, a ciência, obediência, a Vó Rosa, o Consolador. É preciso viver sempre assim, ser fiel até o fim, para receber o galardão. É preciso confiança, confiança, esperança, manter sempre esta fé, viva em nosso coração. Confiança, confiança, esperança, é preciso ser fiel, confiança, esperança, para o dia entrar no céu, Senhor, 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 Senhor,請 Spirit. Amém. Amém. Amém.